Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Comandante, tudo jóia? Eu sou o Tio Dart e seja bem-vindo ao nosso canal de World of Tanks Blitz. Muito obrigado pela sua presença, muito thank you, very much, gracias. É isso aí, você faz esse canal ser o melhor, o maior. É você mesmo que faz. Twitch.tv barra Tio Dart, cola lá, vem curtir uma live com a gente, tá bom? Você é super bem-vindo, a sua convocação já saiu. Um telespectador me chamou a atenção e falou, pô tio, você tem o STRV 74A2 aí e não tem o review dele. Eu falei, mas macacos me mordam pelas barbas do meu gato, realmente não tem. Então, tá aí meu querido, pra você. Lembrando que eu anoto cada pedido, tá bom? De review, de tudo, eu vou fazendo assim que possível. É só tendo paciência que eu vou fazendo. Por exemplo, já pediram o review do E-1000, 1, 2, 10. Cara, vou fazendo, vou fazer toda a linha pra sentir o drama e aí eu vou dando as dicas mais bacanas, certo? Tem outros também que eu ainda vou fazer, T-49, o médio Chinoca, o WZ-121, bem, enfim. Meu objetivo é fazer todos os reviews de todos os tanques, de todas as linhas, de todos os tanques. É isso aí, vamos lá. Tanque médio sueco STRV 74A2 Premium, tá bom? Vale a pena ter esse tanque? Vale a pena comprar? Não, eu digo que não. Vale mais a pena você ganhá-lo, tá bom? Se ganhou, ótimo. Se tá à venda, nem compra, beleza? O meu eu ganhei, tá bom? Por que não vale a pena? Porque tem outros tanques médios muito mais eficientes do que ele, tem tanques pesados muito mais eficientes do que ele. Como, por exemplo, o Puder é muito bom, tem até caça-tanque que farma melhor do que ele, que é o SU-100Y, entendeu? Tem o Diker Max, até o próprio Tiger-131 é melhor, o Panzer IV é bem bacana também, é melhor, tá bom? Mas vamos falar do STRV 74A2. Lembrando que os stats podem ser modificados de acordo com a sua pizza, hambúrguer, equipamento, provisão e consumível, certo? Energia 950, tá uma energia boa, tá bom? Pra um tanque tier 6, um tanque médio, tá bom. A melhor coisa dele, com certeza, são os 3 tiros. Você tem 3 tiros no pente, tá bom? Em sequência, 1, 2, 3. Ótimo, tá bom? Isso é ótimo. Faz com que você dê uma média, vamos dizer que se fosse por baixo, uns 400 de dano, tá ligado? Então, se você acertar todos os tiros, lógico, tá? O reload dele, até que é bem rapidinho, pra um tanque que tem 3 disparos, compensa, fica bem bacana, tá bom? Pen 142, tá legal, beleza. Tem uma pen até que boa, tá? Blindagem, cara, o problema dele é o mesmo problema do de linha, tá bom? Ele não tem blindagem, a blindagem da torre é a mesma do casco, tá? Só que o grave, o maior problema dele mesmo é a velocidade. É uma velocidade muito baixa pra um tanque médio, a rotação até que é favorável, mas a velocidade é muito baixa. Então, isso vai fazer você sofrer um pouco, tá bom? Até porque você tem tanques muito mais rápidos que ele, tá? Onde a galera vai tentar acertar nele? Todo, todo, seu tanque inteiro é um alvo, né? É um alvo. Mas aí tem um jeitinho de jogar um pouco melhor com ele. Como? Ele tem um hold down bem bacana, tá bom? E pra suporte ele é excelente, pra scout não, ele é lento, mas pra suporte ele é excelente. Tio, o que você quer dizer com suporte? Por exemplo, tem um coleguinha seu trocando tiro com um adversário. O que você faz? Você dá suporte pra esse coleguinha sem se expor tanto, tá bom? Porque se o coleguinha for destruído, teoricamente o seu adversário vai vir em cima de você. Então, se você der um suporte bem feito, quando o adversário vier para cima, ele vai ter que percorrer uma certa distância. Você já tem os disparos prontos e já deu um dano pra finalizar a conta, certo? Beleza? No geral, ele é um tanque bem bacana, tá? Mas, eu volto a frisar, tá bom? Ele é bacana pra dano, mas não é bacana pra jogar, tá bom? A velocidade dele é muito ruinzinha, tá bom? Dá pra formar legal? Dá, é um tanque premium, tá bom? Mas, meu, as desvantagens dele não compensam as vantagens. Você tem somente disparo de vantagem, dano, DPM. Beleza, mas o resto, ele é muito alto. Então, ele chama muito o dano, tá? Ele tem um rudalzinho bem bacana, como eu já tinha dito, tá bom? A tempo de mira dele é bacana, tá bom? E a dispersão também. Mas, o grande problema, vou falar de novo, é a velocidade dele. Velocidade lenta e blindagem fraca não é uma boa combinação. É que nem salada de ovo com repolho e feijão. Não vai dar bom, tá ligado? Uma hora vai dar merda, entendeu bem? É isso aí. Bora dar uma zoiada numa replayzinha de qualidade expirada. Olha só. O pânico de qualquer jogador de tier 6. Cai contra vários tier 7. Tio, uma dúvida. Começou a batalha. Pra onde eu vou? Cara, dá suporte pros médios. Se todo mundo for pro lado, vai pro lado com todo mundo. Se todo mundo for pro outro lado, vai pra todo mundo. Mas se separar médios de um lado, pesados do outro, fica onde você tá. Por quê? Porque é mais fácil você dar pen em tanque médio e leve, tá bom? Do que em tanque pesado. Principalmente nessa situação, que você tem vários tier 7. Lembra que eu falei pra você de dar suporte? Lembra que eu falei da velocidade? Olha como a velocidade dele é lenta, ó. Demora, ó. Demora. E fica nesses 30 km. Fica nessa... Sabe, né? Não anda, anda, anda. Vem um tempinho pra ver se alguém aparecer ali. Não apareceu. O VK30 já tá apanhando do LTTB. Agora sente o drama da velocidade dele, ó. Tô indo pra cima do LTTB. Vou pegar ele de costas. O LTTB é tão mais rápido que na hora que eu chego aqui, ele já tá do outro lado. Na hora que eu vou pro outro lado, ele já vai pro 1. Aí complica, né? O intervalo entre os disparos é 1 segundo e meio. Isso é excelente. Isso é excelente. Beleza? Ó, lembra que eu falei de dar suporte, ó. Tomei do Tito. Veio o LTTB aqui, beleza? Tentando dar a frente pra ele, pra ele não dar pen. Beleza. Fizeram, finalizaram o trabalho. Lembra? Dá suporte. Se alguém vier pra cima, você finaliza. O Tito tá vindo, ó. Não dá pra tankar nada com ele. Não tankar nada. O rudalzinho ali nem funcionou porque o Tito veio pra cima. Certo? Beleza. Finalizaram de novo, ó. Tudo isso é só no suporte. Eu evito ir pra cima do tanque adversário. Eu não tenho velocidade pra circular ele, pra fazer um circuito da morte. Eu não tenho velocidade pra atirar e correr. Eu tenho velocidade pra tomar um tiro e ficar tomando mais. Só isso mesmo. Certo? Aproveitei que os pesados lá embaixo fizeram um ótimo trabalho. Ficou o Tito aqui em cima. Tem um Tiger. Tá bom? E tem mais um ali que eu esqueci agora. 40 TP. Olha lá. Ele é um bom tanque também de assalto. Não assim, assalto. Tio, você vai pro banco com ele? Não. Assalto, você pega o pessoal desprevenido. Pega a galera bem desprevenida, entendeu? Aí ele combina. Você espera o momento certo de avançar. Aí combina muito. Fiquei só o farelo agora com o tirozinho do Tiger. Finalizado. Viu? Eu não tanquei nenhum dano. Total, 1.854 de dano feito. Nada de dano rebatido. Total, 52 mil de crédito. Número 2, na semana, na equipe, eu fui o segundo colocado à frente de Lycan, Tiger 1, LLTTB, a galera que já é Tier 7. Certo, comandante? Esse aí é o Striegwagen 74A2. Espero que você goste dele. Se você gostou, ótimo. Se você não gostou, melhor ainda. Beijo no coração. A gente se vê nos campos de batatas.